Um dos temas que mais tem preocupado os brasileiros são assassinatos que vêm ocorrendo no norte do país. Eu estou aqui com a senadora Vanessa Graziottin. Vanessa, a gente gostaria de saber quais são as medidas efetivas que se pode tomar para que se evitem novos assassinatos no norte do Brasil. Através do Senado nós formamos uma comissão externa que eu coordeno e estamos acompanhando, fazendo levantamento, ouvindo os agricultores, as pessoas, as famílias ameaçadas e nós estamos chegando à conclusão que não é nenhuma novidade, mas que, acredito, temos que falar com muita força, muito entusiasmo para que ela se efetive na prática. O que falta muito na região norte é a presença do Estado brasileiro. A presença do Estado brasileiro e a organização do processo produtivo, que passa, obviamente, pela legalização e pelo ordenamento fundiário que não existe, porque a Amazônia ainda é uma terra aberta, ainda é uma terra aberta. Portanto, isso gera grandes conflitos, conflitos não só pela terra, mas conflitos pelos produtos, que contrapõem os pequenos produtores, os agricultores com aqueles grandes, mas são grandes que, no geral, vivem na ilegalidade. Então, uma presença permanente do Estado, a priorização de tantos e importantes programas sociais que existem, como o Terra Legal, o Bolsa Família, para essas áreas de conflito, eu tenho certeza que a gente resolverá o problema não só do ponto de vista conjuntural, momentâneo, mas resolverá definitivamente o problema. Uma das medidas adotadas pelo governo foi deslocar essas famílias para Brasília com segurança nacional. Você acha que essa é uma medida também interessante? Como você avalia esse movimento? Ela é uma medida necessária, uma medida emergencial, mas que não é o centro das ações. O centro das ações, por exemplo, foi o envio das forças federais, mas não para que elas passem um tempo e saiam, mas as forças federais estão indo lá para que organizem, ajudem na organização, governo federal, governos estaduais e municípios, numa presença mais ostensiva das forças de segurança na região, mais ostensiva e permanente. E há questões como você levar a telefonia móvel, porque, no geral, esses fatos ocorrem em municípios, que constam no mapa como tendo acesso à telefonia celular, mas nessa área mais afastada eles ficam sem qualquer tipo de comunicação, o que favorece a expansão do crime. Então, é mais importante, isso é importante para você resguardar uma vida que está, neste momento, vivendo em ameaça, mas isso é temporário, isso é provisório. O permanente é o que a gente, é o que a presidenta já determinou que seja feita em parceria com os governos desses estados, que são alvo dos conflitos, e com as prefeituras municipais, ou seja, você garantir a presença do poder público através da saúde, da educação, do INCRA, do IBAMA, das forças de segurança, enfim, permanente, e colocar, priorizar a efetivação dos programas sociais nessas áreas de conflito. Muito obrigada, senadora. Aqui é a Carla Santos para o Boletim Vermelho. Obrigada. Obrigada.